Reunida, nosso comandante, nosso supervisor regional Afonso Albuquerque veio nos prestigiar nessa abertura Nosso colega Ricardo, responsável pela área de polenicultura e fruticultura tropical A Erika, responsável pela parte que tem estado social A Fátima, responsável pela área de grãos e pelo projeto de micro-bacil E a nossa escriturária Terminita Ela é que nos auxilia em qualquer problema, em qualquer necessidade Pode contar com ela que ela dá sempre a voz para o município Como eu já fui apresentada, eu sou a Erika E trabalho com a parte social do escritório local da Materreira A primeira vez eu estou expondo os trabalhos de indústria rural caseira do meu município Uma área muito importante da industrialização rural caseira Que até então não era tão difundida como agora em exposições agropecuárias Essa é a primeira vez que a gente tem uma variedade maior de produtos Uma pequena variedade comparando a extensão do nosso município E aos poucos a gente vai cadastrando os produtores E assim, no decorrer do tempo, a gente pode cada vez mais mostrando A variedade de produtos que a gente tem E que a mulher rural, o jovem rural, o homem rural Pode fazer com eles um aumento da sua renda Que é o mais importante na área de bem-estar social Fazer com que o homem do campo, com que a mulher do campo, com que o jovem rural Possa fazer daquilo que ele tem na sua propriedade Uma fonte de renda, uma fonte de lucro Visto a grande necessidade, a grande carência Da comunidade, da população, de uma forma geral Forte cocorn, o seja, novaWhy по-tele força Forte co Hardy, o magazine Forte co documented na área de bem-estar Para fazer da saúde Para fazer da saúde Vamos a seguir da朝-feira Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL